Na noite de terça-feira o Cine Tenda abrigou um novo longa da Mostra Aurora, a ficção um filme de cinema de Tiago B. Mendonça, vencedor da última edição. Como todas as obras em competição, houve bate-papo entre elenco, direção e público no Cine Sese, na manhã seguinte. É um filme infantil que eu fiz com Minhas Cílias. Acho que é um filme que surge muito de um sentimento desse ano, de eu pensar um pouco o que a gente está deixando para quem vem. A Mostra Curtas na Praça, com produções de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, foi exibida no Cine Tenda por causa da chuva. O meu filme se passa todo na Tijuca, que é um bairro mais do subúrbio, da Zona Norte. E eu acho que é uma área muito rica da cidade, muito interessante, com muita vida. Em Tiradentes, desde o início da Mostra, eles acompanharam sessões de cinema, debates e boa parte da programação. Na noite de terça, Antônio e Camila Pitanga reuniram-se com o público para uma roda de conversa. Participei de muita coisa, ouvi muita coisa, presenciei muita coisa. Acho que ela me alimentou. Eu acho que é esse alimento que a gente procura. Da discussão nasce a luz. Não basta só fazer, tem que participar. A Mostra Foco voltou a destacar o trabalho de diretores iniciantes, filmes que sempre atraem uma audiência ansiosa por conversar sobre o que tem assistido. Eu já tinha vindo a Tiradentes, já tinha passado filme aqui, e é sempre muito bom, porque é sempre muito cheio e muito animado. A quarta-feira abriu as portas de Tiradentes para o mundo com o debate internacional Um Olhar sobre o Cinema Brasileiro. A Mostra de Tiradentes é um lugar de descobrimento, que por momento é, eu diria, um oásis de liberdade para os cineastas. A criançada se juntou à instrutora Bete Bulara para aprender a fazer fotos de uma forma diferente na oficina Pinhole Fotografia Sem Câmera. As pessoas que optam por trabalhar com pinhole, seja com filme ou com papel, elas estão procurando uma estética diferente na fotografia. Os avanços e perspectivas para o setor audiovisual brasileiro foram o tema do seminário Diálogos do Audiovisual. Ao acompanhar o conjunto da programação da Mostra nesses 20 anos, nós vemos como o cinema brasileiro foi se fortalecendo ao longo desses anos e como é pungente a produção de filmes em todo o país. Curtas em busca da vanguarda, mas sem perder de vista a poesia. Começou nesta quarta-feira a Mostra Experimentos. O gozo é a poesia e eu acho que é essa poesia que vai fazer com que a gente pense numa revolução verdadeira e não numa mentira. Os novos curta-metragistas expuseram seus trabalhos autorais em ficção e documentários na Mostra Formação no Cine Tenda. É muito bom a gente sair da faculdade podendo estrear um filme em Tiradentes. Isso é muito recompensador depois de ter tido um ano de trabalho em cima de um filme. Mais tarde, o público pôde assistir à pré-estreia nacional de Lamparina da Aurora, de Frederico Machado, na Mostra Olhos Livres. Mostra de Cinema de Tiradentes. 20 anos de luz, câmera e ação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto